Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido doce encanto de Natal. Olha só que lindo que é esse vestido. É uma peça rápida e facinho de fazer pra você tá fazendo aí para comemoração de Natal. Vem comigo, é rapidinho, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim quando eu faço vídeo novo, você é notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer o nosso vestido, então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido doce encanto natalino, que a gente vai precisar. Três botãozinhos, tá? Manga quatro vezes, tricoline, tá? Aqui o forro, marrom, tricoline também, uma vez dobrado. Barriga marrom, duas vezes dobrado. Gola branca, setinho branco, tá? Quatro vezes dobrado. Parte de cima da frente, uma vez dobrado. Alça, parte de cima, duas vezes dobrado, duas vezes. Alça, parte de cima, duas vezes. Frente, no listrado, tricoline, uma vez dobrado. Se você for colocar a guia, você corta um filete pra guia, tá? Uma vez. Eu não vou colocar a guia, mas se você for colocar, você corta uma vez, tá? Vai o molde também. E aqui a saia, tá? A saia você vai cortar, ela vai assim, tá? Pra vocês. Aí, você vai cortar uma vez, ela inteira. E outra vez, você vai cortar ali onde tem a sinalização, pra cortar o de cima marrom e aqui a parte de baixo do listrado, tá bom? Esses são os moldes que a gente vai usar. Bora começar a fazer a nossa peça. Vamos começar pelas manguinhas. Aqui, vamos juntar as manguinhas. Vocês também vão usar três botãozinhas, assim, pra enfeite, tá? Não lembro se eu falei. Mesma coisa, a gente vai fazer com a outra manguinha aqui. Vamos virar aqui. Passar um pra esse ponto. Passar um pra isso. E aqui a gente vai franzir, tá? E aqui a gente vai franzir. E aqui a gente vai franzir. E aí 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 Então, aqui a gente passou a fita dourada ali, né? Aqui, a gente pega um pedaço de cetim, né? Se você tiver uma fita de cetim aí, é melhor. E vamos fazer um laço. E vamos fazer um pedaço de cetim. 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 E vamos pegar as golas, então, vamos passar na postura aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com essa aqui, tá? Vamos virar. Vamos fazer um pedaço de cetim. Vamos fazer um pedaço de cetim. Vamos fazer um pedaço de cetim. E 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 vamos fazer um pedaço de cetim. A nossa fita aqui, vou pôr com a linha branca mesmo, porque depois eu vou colocar um enfeite aqui no meio, tá? Mas vocês podem pôr com a linha vermelha, tá? Mas eu vou tá colocando algo aqui no meio pra esconder ali. E agora, vamos colocar o nosso botãozinho aqui, tá? E aí 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 Tá assim. Vamos pegar as nossas mangas. Daqui do início, tá? Mesma coisa aqui. Vamos pegar as nossas mangas. Você vai usar velcro também, tá? Esqueci de falar do velcro. Ficou assim, tá? Então, aqui, vamos despontar aqui essa parte aqui. Ficar bem firme. 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 Vamos lá. Ficou assim. Aqui, vamos pegar a nossa fita. Vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos pegar a outra parte da saia. Vamos lá. 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 Lembrar de fazer a marcação das mangas e da saia. Agora, vamos pegar o corpo que nós tínhamos acabado de fazer. E... Mede bem o meio. Vamos lá. Vamos lá. E vamos pegar a nossa saia aqui. Vamos lá. 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 O que é isso aqui? Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pregar o nosso forno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu alfinetei tudo, agora a gente vai fechar toda a peça, deixar só o buraco aqui embaixo pra gente tá... Pra gente tá virando a peça, né? Então, bora lá. Vamos 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 lá. Aqui, vamos cortar. Fazer piques. Vamos virar a nossa peça. Vamos lá. 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 Vamos lá.